E o GFAMO PEDEIN 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 Fala Carcaça de Grilo Já sei que é tu, já sei O que é isso? O Zé, foi mal, Zé tá ouvindo uma música aqui no carro aqui, Zé Tá sofrendo aí, caralho O Zé, música das antigas Olha que incrível O Zé Zé do Camargo, você se conhece Não, imagino Nunca ouvi falar desses caras aqui, velho Ô, mano, o que você tá fazendo, velho? Tô aqui na favela, vai ter um negócio importante hoje Eu tô aqui organizando aqui tudo Negócios importantes, velho Depois que você virou líder de comunidade, pai de família, velho Você ficou um cara de negócios, né, mano? É, irmão, tem que fazer grana, viu? Grana Ô, mano, pra quê, gente? Já é milionário, mano Eu tô ligado, eu quero mais, velho Pode crer, ele é gracioso O cara é muito ganante, velho Não sei pra quê, velho, pra onde eu vou levar você Nem vai precisar de ter dinheiro, assim Então, mano, é que o bagulho é o seguinte, velho Não, peraí, então O negócio é o seguinte, mano Fala É... tô perto da sua quebrada, velho E é assim Eu odeio fazer promessas sem cumprir, mano Tipo, meti uma parada da hora Tá ligado, velho? Sei E eu tô chegando, mano, e eu acho que vai conseguir Quero ver, então Quero ver, gente Já é, mano, já é Mas você vai chegar por onde, caralho? Ô, mano Eu vou chegar, mano Alguma hora você vai chegar Quando você chegar, você me fala, então, porra Não, não, eu já tô aqui, mano Você tá onde, então, caralho? Só eu tô com medo de queimar meu caso Esse assalto planeta que tá osso, velho Agora tu achou um carro da tua época, caralho É isso, porra Caralho 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 Porque, assim, eu comprei um barco pra você, Zé. Ah, você comprou um barquinho. É, isso aqui é só um carro pra mim mesmo, Zé. Eu acho bonito, Zé. Cara, é carro... O que você acha, mano? Esse carro é bonito, Zé. Não, namorado, ele é diferente. Parece de volta pro futuro, essas porra, tá ligado, Zé? Pra criticar meu carro, Zé. Mas tem uma parada, tá? Você tá zoando, mas pega a visão. Ah, que isso, doidão? E aí, e aí? Eita, cara. E aí sim, e aí, Zé? É, oi. Tô começando a gostar dele. E Cris, tá gostando, Zé? Tô começando. Tô começando, Zé, mano. Sabe qual que é o problema desse carro, Zé? Qual que é o problema? É que eu perco o controle dele, mano. Que isso, doidão? O cara com isso? Fudeu o grama. Fudeu o grama. Que isso, doidão? Mentira, velho. Que porra é essa, cara? É, Zé. Não, isso vai matar nós, Zé. Olha, tem mina aqui, pô. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô sério. Nossa senhora. Parece difícil pra um caralho de dirigir, Zé. Tem um monte de mina terrestre aqui, caralho. Que dado. Tem um nítere aqui no fundo do mar, Zé. Quase explodiu a sua arrombada. Caralho, velho. Agora eu gostei do carro. Agora eu gostei. Você gostou, né, Zé? Você veio me zoar, Zé? É, carro de época. Não, carro novo. Isso aqui é carro novo, caralho. Não, Zé. Tenta aí nos guiar, Zé. Onde eu mandei os caras ir lá, Zé? Pra direita, pra direita. Sobe um pouquinho, pô. Aí, ó. Olha isso ali, ó. No pia. Sobe. Eu vou tentar subir, aí Zé vai e sobe em cima do carro e dá um salto. Olha nós aqui. Eu vou tentar nitrar, Zé. Vai, 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 Zé. Não vai virar um cubarão, ó. Uhul. Aí, velho. A vela meceu, caralho. Aê, caralho. Ganhei um carro bom. O que eu falo, Zé? Você não dá fé nenhuma nas minhas paradas. Um dia eu tava vivo, você ia criticar meu carro de vez. Vai crescendo, Zé. Você pegou uma visão, Zé. Você tacou uma coisa, você não criticou demais. Não, não. Um carro estranho. Você nem ia vir dando essa bobeirinha, Zé. Eu não ia, Zé. Eu não ia, Zé. Tinha que ir dar fazer um salto aqui. Tá maneiro daí? Dá pra ver de boa? Dá, aí, ó. Vamos ver agora. Vai ficar igual um tubarão. Vamos ver se vai dar certo. Caralho, é muito bom, Zé. Na moral. Caralho, agora sim. Ele recarrega, mano. Na moral. Até que enfim tu tacou um carro bom, Zé. E ele vai, mil gramas. E ele vai. Vamos dar uma volta na ilha agora, Zé. Vamos ativar todo o mito que eu tenho, Zé. Vai, vai, vai. Aí, ó, aí, mano. Aí, mano. Na calmaria, paz de Deus. Tá ligado igual o posto do Rodo ensinou nós, Zé. Rapaz, cê tem... Aí eu pôs a rodinha. É isso, tá ligado, Zé? Toque aqui. Você quer que eu bota a rodinha pra você? Não tem que entender dessa parada aí, não, Zé. Eu não desconheço isso aí, não. Como é que é o nome desse carro aqui, Zé? É um nome bom pra eles, Zé. Bill Project, Zé. É. Descredo, eu vou brincar mais desse, Zé. Project Bill. Pedi caro, Zé. Quanto que cê acha que estaria o carro desse, Zé? Ah! Feito por você, uns 250 reais, Zé. Trote, só faz um favor pra mim, Zé. Não deixe ninguém andar no seu carro, Zé. Só eu, só eu. É. Senão vai chamar o Zé de pra cá, Zé de aqui. Tudo igual. É um veraneio que segura essa favela, Zé. Pelo de crê, Zé. Melhor barricada de veraneio chamando meu papo de velho, Zé. Não julga, mas eu tenho veraneio ali, Zé. Resolve essa rua aí, Zé. Essa rua aqui vai ficar assim, meu. Eu não vou fazer nada aqui, não. Resolve essa rua aí, mano. Ó, a rua... Deixa pra botar em túlio essas paradas aqui, tá ligado? Demorou, Zé. Daqui a pouco, Zé. Tá olhando aqui a imagem aqui, Zé. Tem foto da cidade grande, não, Zé? Morar no interior deve ser ruim pra caralho, Zé. Foda, velho. Tem que dar um jeito essa porra, velho. Ai, caralho, Zé. Morar no, Zé. Valeu, valeu. Olha o seu arrombado. Daqui a pouco, daqui a pouco ele xinga, quer ver? Eu não sei nem pra que eu tenho seu número, Zé. Eu tô apagando aqui, Zé. É nóis aí, mano. É nunca mais, Zé. Aí, ó. Agora é o nome da favela, ó. Favela do Batãozinho, tá ligado, velho? Teve que botar esse nome, tá ligado? Tá morro do Batãozinho. O cara é burro, né, velho? Escrevi errado. E foi aquela véia que botou esse nome ainda. Alô! Fala, ô idosa. Ai, seu trouxa. Fala. O Jimmy comentou do negócio aí que vai ter hoje, pô. É, ele falou que eu sei que tá organizando aí a parada. É, pode crer. Eu preciso, sei lá, daqui uns 20 minutos lá no Paraguai. Consegue? 20 minutos, meia horinha? 20? Meia horinha? Meia horinha? É. Mas tem que tá pesadão. Isso. Tá, todo mundo armadão aqui. Pesadão, pesadão. Aqui é naitão. Demorou, demorou. Tá bom? Vai de capacete. Falou, falou. Falou, trouxa. Vai de capacete, bombada, velho. Caralho, eu tenho que ir armar o pessoal aqui, velho. A gente vai ter que ir lá pro Paraguai que vai ter uma fita, tá ligado? Aqui, 20 minutos, a gente tem que sair daqui, velho. 20 minutinhos pra chegar lá em 10 minutos. Acho que tá tendo operação na favela dos caras aqui, filho. Vira aí. Tá tomando barra. Tô metendo barra. Tô metendo barra. E por que que tá metendo barra noz, velho? Não, tá mandando meter o pé. Calma, acho que ele vai mandar meter o pé, calma. Não, tá atirando no carro. Nossa, mano. Tá tendo operação aqui, velho. Vou meter o pé, tio. Nossa. Caralho, tá tendo operação zona aqui, velho. É tiro de aviso e dá bem, velho. Aham. Ah, porra, velho. Caralho, você vai matar o pé. Alô. Ô, deixa eu te falar. Tá tendo invasão lá naquela favela da ponte lá. Vai direto na minha? Meu Deus do céu. Tá tendo lá. Você consegue passar? Acabei de ver um coxa aqui a pé sozinho. Passei, passei. Tomei uns tirinhos aqui, mas tá de boa. Consegui passar. Puta que pariu. Aí fodeu. Tem que aproveitar, tá toda a polícia naquela favela dele. Demorou, bora, rapidão. Tá, você tá chegando aí. Eu vou passar nessa fronteira na direita mesmo, que se foda. Demorou, fechou. Eita, porra. Só pra acordar, só pra acordar. Se planar. Boa. Ô, grande. Aê, irmã. Tranquilo, irmão. Tranquilo, irmão. Tranquilo, tranquilo. Um beijo aí pra tu, caralho. Cuidado, irmão. Com esses energias. É de um louco, não, pô. Aê, ele seis vezes, porra. Tá maluco. Cadê o Jim? Tá aí? O caralho tá aguardando. Tá mesmo? Tá lá dentro. Tá lá? Vamos. Tá lá. Diga aí. Buenas, buenas, irmão. Buena, ombre. Como estás? Aê, como estás, irmão? Tranquilo? Tranquilo, ombre. Ombre, tá tendo... Tá, tranquila, tranquila. Deixa eu te dar, ó. Falar com vocês aí, ó. Tá tendo uma operação naquela favela ali, depois da minha ilha ali, tá ligado? Coladinho. Polícia pra um caralho, exatamente. É do petróleo. Polícia pra quem é tomando. Eu não cheguei a ver E.B. Vocês chegaram a ver E.B? Aquela hora que passou ali? Não. Só tinha baé e pirotas. Baé e pirotas. E tinha um L deles lá. Pode crer. Nós vamos fazer isso aí agora. Então, rapaziada, seguinte. Falar aqui já por perto de todo mundo. Nós vamos sair pra transportar agora uma carga muito, muito, muito grande do Paraguai. E a gente vai precisar de um máximo de gente armada e pronto pra trocar bala aí, porque os polícias vão embaçar. Eu sei que eles estão lá na favela, só que na hora que ele vê nosso comboio saindo, alguém caguetar, algo do tipo, os caras vão vir atrás. E aí, nessa hora, que nós vamos ter que ter bala pra trocar, certo? Eu mandei pro cocudo gigante aqui o local de onde nós vamos e onde é que vocês vão ficar. E vocês vão ficar com os chicanos, que é a máfia, tá? Vocês vão ficar tudo junto. Nós vamos combinar uma rádio, nós vamos ficar juntos. Se der ruim, vocês vão ter que ir até esse local que é bastante perto e é bala, fechou? Pode, eu mandei, eu mandei, eu mandei já. Ó, o local que vocês vão ficar é esse, o local da direita, que tá com a setinha aí. Não sei se vocês vão conseguir ver direito, mas eu acho que dá. Tô vendo. E o local que nós vamos ficar é nesse da esquerda, próximo aí desse estacionamento do hospital. Colado com o hospital ali. Isso, ali. Então, se der ruim, bater o rádio, você não tem que ir lá e quebrar. Certo, certo. Fechou? Tranquilo. Somente, somente 100 milhões. É, é uma carguinha que eu acho. Somente 100 milhões. E então o bagulho vai ser bastante doido. Então a gente vai ter que ter muita bala pra trocar pra trazer esses 100 milhões de votos. Pode crer, pode crer. É isso, fechou. Eu vou me vestir ali rapidão. Pode crer? Vai lá, vai lá, vai lá. Só que às vezes tem gente que responde o celular assim, mas não responde demais. Tá de boa. Ah, isso. É isso, cara. Já com isso aí, já com isso aí, deve ter uns 40 minutos já, tá ligado? Desculpa. Caralho, é foda, né? Não tem o que fazer, não. Isso aqui não pode. É isso, não. Tá de boa. Mas esse aqui também vai? Vai com somzão, esse aqui pra distrair, né? É, tá ligado, tá ligado, tá ligado, né? Certeza. Ah, mandei beijão na resposta, demorei, mas valeu a pena. Não, eu vi, valeu a pena. Agora é o seguinte, ó. A gente vai ficar meio que reunido num, tipo um salgãozinho. Nossa, esqueci. Salgão. Salgão. Vai ficar ali reunido e vai esperar. Quando ele der a cal, a gente vai pra lá, se precisar, entendeu? Não é 143, não? Acho que é 143, tá? É 143. Que porra é essa, véi? Ah, caralho, véi. É 143, 2, 1. Muito idiota, na moral, tem como novo, véi. Toma descendo, toma descendo. Ó, o lanche aqui tá lá dentro. Vambora, galera. Vambora, vambora, filha. Não vai, nossa senhora, isso aqui vai dar ruim, véi. Rapaziada, com tensão, pousou um L em cima do galinheiro aí, ó. Tem um L pousado em cima do galinheiro. Então é o recrutamento, não é? Bora que os três lança, bora. Se der ruim na esquerda, nós vai lá, entendeu? Aquele local da direita é o local onde a gente vai ficar lá, tipo... Um galpão escondido. E eles vão fazer a limpeza do dinheiro, que é ali na esquerda, perto do hospital. Se a polícia embaçar de ir lá tentar pegar esse dinheiro deles, a gente vai ter que ir lá e meter bala na polícia, entendeu? E eles vão ter que sair de lá com dinheiro, né? Essa é a nossa missão, entendeu? É a contenção. Entendeu? Sim. A gente é a força secreta. É embaçado, por isso nós vamos ficar escondendo ele perto do hospital. É que às vezes alguém tem que explicar, né? É, senão não tem como. Dano ruim, o Pose vai avisar a rádio, nós vamos estar vendo também. E nós vamos meter bala, fechou? Beleza. Positivo. Positivo. Falando igual polícia, né? Positivo. Positivo. É, não. A gente já sabe o que tu é, vida. Tu fica tranquilo. É, tá ligado, né? Parquinho do EB, pá. Sim, sim. Amizade com o EB. Ela viu o carro, menor. Eu não sabia que teu pai é do EB, ô, Cucuda. Ih, cara. Ó, o Dex deu ruim lá, o bicho tá lá, esperando. Morro do batom. Agora que eu vi. Morro do batomzinha, foda. Agora nem apareceu, porra. Sabia que tu tá boa aí, tá boa? Eles falaram no rádio mandando o morro do batomzinha. Rapaz, o soneca tá vindo aqui. Mas vamos cortar pela frente. Eles vão ficar ali, entendeu? Eles vão ficar ali atrás, ali. O Dex tá aparecendo até agora. E a gente vai ficar pra cá. Então, irmão, desce, irmão. Fica parada aí, não. Ah, é bem pertinho. É aqui que é o nosso destino. Vai, vai. Ah, chegamos aqui já no local. Pronto, a gente também tá aqui no funcionamento. Vai, Pose, faz o seu. Conta aí, tem três entradas. Pose, já desceu? Quantos quer, quantos quer? Quantos quer, quantos quer. Tem polícia aqui. Dois AVTR aqui perto de nós. Se eles tentar entrar, já botavam na cara. Desembarcaram. Desembarcaram da AVTR. É, tá bom. Tão embarcando, tô embarcando. Tão indo embora. Pode sair, pode sair. Pode sair. Ele parou pra conversar com o cara da moto. Entendeu? Quando é pra sair, já bora sair. Toma, rapaziada. Só a viatória pro hospital. Bora caindo. Bora, bora, bora caindo. A grama, a gente tá virando aqui na corrida ilegal da moto. Tá, tá, tá. Estamos atrás de vocês já. Então demorou. Vamos. E depois disso, todo mundo, por favor, obviamente. Dentro do batalhão que eu quero falar com todo mundo. Visão aí. De boa, de boa. E aí, conseguimos. Todo mundo fazendo uh-huh. 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 E fizeram. Ah, é Shrek, mas é. Tá acreditando. Do nada sou arrombado. Quem foi na missão aí, bora pra dentro aqui do quartel. Eu quero falar com você. Você tem ou não? Ah. Você tem água ou não, Lian? Não, hidrante. Ah, você não falou nada. Ah, gosto de dar com vocês. É o pose do rodo. Laca-se no peito. Tô com muito dinheiro na luta. Tá bem, tá bem. Ai, ai, ai. Tá se achando agora, né? Cala a boca. Mas é só unir escadas, né? Como vocês sabem, a gente tá num momento de dificuldade. Onde tá difícil a gente confiar até na nossa própria sombra aí, certo? Pode crer. Mas tudo vai ser resolvido. Só que foi o seguinte. O plano de hoje foi pra mostrar que... Primeiro de tudo, a gente tem força e bala pra trocar o tanto de gente que tem aqui, certo? A polícia não ia embaçar com nós. Porque se viesse, a gente tem bala pra trocar igual a gente mostrou que tem ontem. Certo, ô, 01? Então, fizemos aí de tudo pra enganar todo mundo. Carro igual, todo mundo vestido igual. E não tem como identificar quem é quem, certo? Certo. Fomos lá. Pô, você lavou quanto? Você quer que eu saiba o quanto que eu lavou o total? Fala aí. Zero reais. É isso. Não foi o pose não, cara. Foi boa, foi boa. A verdade, rapaziada, é que esse tempo todo, a gente lavou 100 milhões no Uno em escada. É isso, mano? A gente nunca esteve com a grana. Só pra ver a cor desse Uno, eu tenho certeza que ele foi um idiota que foi. A gente lavou 100 milhões no Uno em escada, tá? Porque é o seguinte. Nem fudendo. Pois é. Na moral, não é. A polícia tá acostumada a encontrar gente onde a gente nem sabe como, certo? E a gente não pode andar com dois carros, que é comboio de gente armada, certo? Não é assim que a polícia vê a gente. Exatamente. Então, isso aqui foi pra provar que a gente vai estar sempre um passo à frente. Pode vir a polícia ou, sei lá, o insete especialista aí que sempre pega a gente. Pode crer? A gente sempre vai dar um passo à frente nessa porra aqui e vai ser isso. Fizemos 100 milhões sem... Lá vamos 100 milhões sem dar um tiro e lá vamos 100 milhões no Uno em escada, tá? É isso aí. Isso, caralho. Boa, boa, cara. É, caralho. Mil e dois, ô. Mil e dois de credo, pra sim, Manifé. E querendo ou não, a gente confirma também, né, irmana? Caralho, cuidado pra acertar. Cuidado, cuidado. Cuidado pra não acertar o ninja da caboa aí, hein? Cuidado aí, hein? Ai, caralho. De nada, viu, patrô? De nada, não é. É isso, apagado. Tenho certeza que você tem o dedo de um idiota idoso aqui, mas não tem como esse nome aí, velho. Você não dá valor nenhum das minhas paradas. Nenhum, Nenhum, dê. Tá suado, mano. Não, velho, o Uno em escada do Agostinho aqui tá muito massa, velho. Caralho, viu, esse carro tá muito doido, velho. Que porra é essa? Caralho, eles lavam na grana, velho. O que a gente pode estar fazendo é muito, tá ligado, tropa? Mas é o que nós tá fortalecendo aí cada caminhada aí. Ela vai tá soltando 5 milhão pra cada família aí. Tá um monte de cipó aí com nós, certo? Ah, porra. E o Paraguai tá aí pra marcar por cada família de vocês aí. Cadê o Ticanos? Se precisar de nós, qualquer que é que é, qualquer situação. Caralho, caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Caralho, caralho. Como é que é a fita aí, mano? Meu, eu tô precisando de manutenção. Você não faz uma chupeta pra menino não. Ele faz, ele é bonita aí. Ele faz isso aí sempre todo dia. Caralho, caralho. Paradia, o que a gente vai fazer hoje é o seguinte. Ela vai descer pra rua, lá pra cidade. Vamos tentar achar esse JV boladão de novo. E também, não sei porquê, ela aqui tá cismada no policial aí, tá ligado? Tá querendo pegar um policial aí e tá querendo matar o cara. Então, como é? É coxa? Tô cagando, tá ligado? Mas vamos atrás desses dois aí. Se a gente conseguir achar, provavelmente esse coxa vai estar trabalhando. Não tem o tipo aparente, tá, gente? É só porque ele deu em cima do meu marido, só isso. Tá certo, a Larica é pouca. Nada mais. Ficou na minha cara e não foi uma vez. Foi três pra mais. É isso, malotada, malotada. Eu já falei pra botar uma camiseta. Ué, você também, né? E aí? É, mas ninguém dá em cima de mim. É, não dá não, né? Ontem não passei por causa disso não, né? Ele tava sendo educado, ele disse. Tava sendo educado, tava. Partiu, partiu, partiu. Então vambora, tem três carros aí. Três. Deixa eu ver quantas pessoas tem aqui. Tem gente pra caralho, velho. Meu carro tá escateado, mano. Tem mais de doze aqui? Vou puxar o meu, vou puxar o meu. Olha. Três ou quatro carros. Panto tem dinheiro, panto tem dinheiro, vai. Panto tem dinheiro, vai, vai. Tadinha pra comprar um panto, caralho. Para, Joe. Para, Joe. Para, Joe. Perdeu, 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 perdeu. Perdeu. Perdeu, 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 perdeu. Vai, desce do carro, desce do carro, desce do carro. Vai, rápido, rápido. Vai, 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 vai. Não se mexe, mãozinha. Bota a mão pra... Vai, caralho, vai, caralho. Dá-te doido não, dá-te doido não. Pega, pega tudo, pega tudo, vai. Solta ele. Solta ele, cocuda. Solta aí. Calma. Vou rodar aqui, hein. Solta ele, cocuda. Solta, caralho. Abre a mochila dele de novo. Vai, caralho. Vai, caralho. Porra, aí tá difícil, doidão. Tá difícil o negócio aqui de falar, rapaz. Solta ele. É a primeira que a gente tá roubando. Já deu ruim. Meio sarrando, meu Deus. Pode empurrar, pode empurrar aqui. Porra, tem porra. Ixi. Eita, porra, foi, 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 foi. Bora, mete o pé. Eita, porra, deu ruim pra caralho. Vambora. Travei no lance. Também. Tá dando ruim. E aí, irmão, tranquilão? Tamo o dedão na cara aí, irmão. Só desce dessa porra aí, vai, caralho. Desce, irmãozinho. Vamos, irmão. Desce, irmão. Então desce, porra. Vai, caralho. Tá ciente, doidão. Vai lá, pode rever se tá lá, meu amor. Vai lá. Tira tudo dele, caralho. Tá com medinho? Tá com medinho? Vai me atrasar, irmão. Vem trabalhar, velho. Vem trabalhar? Então tá de boa. Você vai trabalhar, porra. Ai, meu marido adora isso daqui, irmão. É, irmão. Ela também tá trabalhando. Se a gente não fazer isso aí, como é que a gente vai trabalhar, caralho? Tem sorte que eu não tô levando teu carro, porra. Eu tô gostando pra cara desse carro seu. Quer uma dica, irmãozinho? Ô, porra. Valeu. Valeu pelo pistão aqui. Valeu também pela suspensão, irmão. É nóis. Vou botar no meu carro. Dá pra levar esse abacate, irmão. Ô, louco, irmão. Atrasa assim, não. Até com medo, irmão. É. É, irmão. Tá com fome, velho. E troca essa bomba dessa cor, senão a próxima vez eu não vou te assaltar. Vou te dar um tiro. É, irmão. É o maior trocar a cor desse carro, hein? Próxima vez eu vou escondir você com ele dentro, hein? Se fosse tu trocava rápido. Ah, porra. Eu não contei a comida dele. Coxinha, vida. Eu tô com fome. Não tinha nada. É isso. A comida tá cara também, né? Pra caralho. Peguei várias garrafas d'água pra tu. Aí, ó. Sim. Pegou rádio, celular? Sim. Caralho. Que mochila. Ai, gente, com dinheiro é pra um caralho, velho. Roubando o celular dos outros é bom, velho. Esse cara vir atrás aqui, vamos pegar o carro dele? Seria que eu vou assaltar um pouco a ele, mentira. O cara deve tá puto, irmão. Ele não deve tá pouco, não, tá? Ai, ele deve tá chegando. Nossa, tá chegando mesmo. Tá, tá, tá chegando. Parece que ele sabe que a gente vai roubar ele, mas ele tá amarrado. Tá, porra. Ele entrou no beco. Ele tá vendendo droga, tá vendendo droga. É isso. Ué. Opa, opa, opa. Ah, não. É nosso aviãozinho. Vai que pé arrombado. Vai. Vai, vai, irmão. Caralho. Isso vem um susto pra nós, irmão. Puta que pariu, mano. Agora não sabe o caminho, né? Rápido, a moto dele é um foguete. Meu, gente, vou roubar nosso aviãozinho. Ajudar, pô. Deixa aí, deixa aí. Dá, dá o papo. Dá o papo, irmão. Que isso, mano. Eu tava querendo ajudar. Não sei se prato tem que ajudar. Vai ser, dá, irmão. A gente tem que saber como é que é a sua ajuda, tá ligado, tio? Não vê se vai ajudar a gente bem aí. Ajuda, irmão. É ajudar pra caralho. Parou, parou, parou. Parou. Mete o pé. Vai lá, vai lá, vai lá, irmão. Não vai dar ruim aí. Tem que ser um filho da puta mesmo, hein, mano. Quem? Mete o pé, mete o pé. Tô de pé. Olha, o cara do caralho é roubado. Toma bala também nessa porra. Eu acho que eu matei ele, tá? É isso, é isso. Deixa ele lá. Caralho, como é que o cara entrou no carro na nossa frente? A gente não viu, velho. Eu também. Eu só ouvi o barulho. Eu não vi ele andando. Ah, porra, velho. O cara é roubado ainda. Vê a arma na cara dele e ele xinga nós aí. Aham. Esse daí tá bom. Puta que pariu. Peguei cinco michas dele. Cinco? Aham. É bom. Pô, pegou raio. Comida pra caralho. Comida pra caralho. Dá pra roubar carro. Esse aí já foi roubado, eu acho, né? Era o cara do panto. Já foi, já foi, já foi, já foi. Já foi roubado, gente. Ah, mas ele tá com o celular. Então pega dele, pô. Tá com o celular. Que pô é essa? Você roubou, mas não me roubou, pô. Olha o nosso bolo. Vindo atrás, vindo atrás. Olha ali, olha ali. Olha ali, olha ali. Só olhar, só olhar. Parou, vida. Diminuiu, diminuiu. Falou que você é roubado. Diminuiu? Você é roubado. Vou jogar na frente dele, Milão. Vou jogar na frente dele. Vai, vai, vai. Vai, vida. Vai, vai, vai. Mete o pé. Ah, quer dar fuga. Quer dar fuguinha. Eu vou dar bala nele se você tentar a fuga. Parou, irmão. Parou, irmão. Parou, irmão. Parou, irmão. Porra. Deixa, deixa. Tá bom, tá bom. Vem, vem, vem. Vem que vai vir polícia essa porra. Mete o pé. Hoje dá uma coisa pra cacete, já. Vem, vem. Vem. Daqui a pouco brota a ele nessa porra. Vem pra aí. Vem pra ponte. Vem pra ponte. Vem pra ele. Ela guarda as paradas. Dá, ó. Deu o horário. Agora a gente dormir. Olha, meu irmão. Muito bom, mano. Ah, tu que de novo. Vamos lá. Vai, vai. 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 Vai ficar puta com nós, velho. Meu Deus do céu. Peraí. Peraí. O que que é? Puxando a memória, vê se eu lembro o caminho. Você vai virar a esquerda, vai virar a esquerdinha de novo. Pó. Aí vai voltar. Vai. Começou? Vai. Meu Deus do céu. Já começou no estilo, vai. Que que é isso? Tô indo pra onde? Meu Deus. Calma. Isso vai dar muito ruim. Isso vai dar ruim. Você tá indo pra onde? Não, você te vai morrer, velho. Você fala faltando 10 segundos, tá? Meu Deus do céu, velho. Cara, é pior o que eu vi na vida, velho. Eu sou de carro, eu sou. Eu acho que eu era ruim até conhecer ela. Vai, vai. Tô suando, tô suando, velho. Por favor, velho. Fala. Que que você tá fazendo? Você tá indo pra onde? Tá bom. Era ali mesmo? Ela tá indo pra onde, velho? Foi doido, eu tô fazendo. A gente vai morrer muito fácil, velho. Peraí, dentro aí. Eu sei que tem o negócio. Caralho. O que faz em 20 segundos? Ela fez um minuto. Direito. Calma, vai dar tempo. Não, vai dar tempo, vai dar tempo. Não, não, não é que não. Que isso? Olha o mapa. A esquerda. Não é possível. Nossa senhora, velho. Ai, Deus do céu. Eu não sei você, eu já tô quase andando sem cinto já. Deus do céu. Cuidado com a minha. Falta bastante ainda. Falta, vai. Não, para. Ela tá achando que não tem tempo não, né? Ela passou direto. Em média, em média. Eu sei que tem. Quanta essa aqui vai desligar. Vai. Nossa senhora. Tô com a cada... Oito. Que isso, velho? O que isso tá fazendo? Não sei. É aqui mesmo. Você tá indo pra onde? Meu Deus do céu. Quanto tempo? Tá em 65. O quê? Vai dar ruim pra caralho. Vai dar ruim. Olha, ela não sabe a gente que não tá indo. Você tá indo pra onde? Não sei, tô perdido. Nossa, eu volto. Não, eu volto. Não, eu volto. Volto, não, para. Não, para, não, não, não. Não, não, não. Ai, sai. Puta que pariu. Ela já parou. O que que é isso, velho? Caralho, horrorosa, velho. Na moral. Caralho, pior pior que eu já vi, velho. De carro, falei pra vocês que eu sou... Eu tô passando mal. Caralho, velho. Na paz? Tá na paz? Tô na paz, graças a Deus. Então eu vou roubar tudo que você tem aí. Pode ser, irmão? Tem algum problema? Tem não, graças a Deus. Então tá com nós então, mano. Pô, mas você não tem nada, caralho. É, mano. Acabei de chegar na cidade. Na moral. Ó, vou fazer o seguinte então, ó. Vou fazer o seguinte pra tu, tá ligado, velho? Você é gente boa, né? Gente boa. Ó. Eu vou deixar... Você tem dois skates, eu vou deixar você com um, tá ligado? Meu celular, mano. Hum, eu vou deixar o celular ali na frente, senão você pode fazer de doido, tá ligado? Tá. Eu tô tentando, tá ligado? Deixar uma parada contigo, mas tá difícil. Deixa eu ver aqui, ó. Hot dog, tá ligado? Ô, moça, você tá querendo comida? Eu tô com fome. Hum, então, irmão, tá vendo? Não vou deixar a mina com fome. Você acha que eu deixo, irmão? Desejo grávida, irmão. É, tá grávida? Fala pra mim, não. Surpresa! Aí, irmão, aí, ó. Aí eu descobri roubando, tá vendo? Tá ligado, não. Cara, vai dar parabéns, não, irmão? Ô, parabéns aí, moça, viu? Felicidade pra você. Olha aí pra mim, não vai dar, não, pô. Que seja um belo filho. Você vai deixar o celular ali na frente, ali pra mim? Vou deixar ali na frente, irmão. Não, ficho, é sério, velho. Não, tem que dar o celular pro cara de volta, não é nóis, irmão? É nóis, irmão. Bom trabalho pra tu, tá ligado, tio? Valeu. É isso aí, irmão. É trabalhando aqui que você ajuda a nós, pô. Você perde os poucos. Deixa quieto. É nóis, irmão. Olha o único, vai. Deixa quieto. Vou deixar ali em cima, ali, ó. Você vai subir com o caminhão e vai virar a direita, tá ligado? Tá. Vai ver que tem um depósitozinho ali. Tá. Você tá crescendo mesmo? Tá mais. Nunca mais vai vir a Panamia nesse mesmo, porra. Bora, caralho, bora, caralho. Deu fuga, deu fuga? Bora arrumar. Boa, irmão. Vai arrumar, entra, caralho. Me dá minhas águas. Quero minhas águas. Ai, Deus do céu. O cara tem um micro-ondas, velho. É o quê? Ó, Dex, nós vamos continuar rodando aqui, viu? Se você... Vai ter um micro-ondas. Troca pro Compitoco aí, qualquer coisa. Eu vou roubar três reais dele, velho. Tadinho, vida. Deixa ele com skate, tá bom. É isso. É isso, cara. Não vai ficar perto. Fé, irmão. Ninguém mandou dormir no rolê aí. Vai entender nada quando acordar. Vai entender nada. Tchau, obrigada. Coitado. Ai, caralho, velho. Ai, eu capotei o carro, velho. Filho, velho, velho. Tá louco, tá bosta. Tadinho desse carro, velho. Vem, vamos dar carona. Sim. Irmão, vem, cara. Vem, vem, vem. Sobe, sobe. Vai, vai, vai. Você fugiu? Fugiu? Fugiu, mano. Fugiu. É isso. Ué, nem que tocou a música, Dedão. Vai pra onde? Vai pra onde, irmão? O hospital me deixou na praça, mano. Caralho, sim, Dedão. O que você fez pra ser preso? Tava fazendo um... Tava vendendo uma droguinha aí, entriado? Puta que pariu. Rodou. Ai, os caras me pegou, mano. Na hora que eu fui virar a ruazinha deles, os caras... Fala aí, você tá onde? Tá, tá. Calma aí. A trouxa tá aqui pra gente pegar aqui. Vamos lá. Vai tomar de uma agora. Vai, 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 mano. Vai, vai. Galera, chama essa mão aí, irmão. Rapela. Levanta a mão aí, irmão. Ladão com o robaladão. Levanta a mão, irmão. Ah, onde é que tá o pessoal? Não mexe, não. Tem 100 anos, tá ligado? Che de gente, lindo. Pra não arrombar. Caralho, era isso que eu tava precisando, irmão. Foi mal. Mas meu marido tem fetiche em garrafa d'água. Desculpa aí. Ele tem garrafa d'água? Pra caralho. É isso, pô. Gosta de pescar, vida? Eu gosto. É isso. O quê? Ele tem vara? Ah, tô ligado, né? Vou te dar a ver a dele, é isso. Que isso, cara. É pra isso não. Irmão, vou te dar só a cal antes de eu ir. Pra não estourar teu crânio. Tu muda a cor desse teu cabelo. Se eu tiver na pista de novo, vou te estourar, mano. É isso, irmão. Tá correto? Se eu te ver de novo, vou te estourar. Quer carona, irmão? Pô, pelo menos a caralhinha, por favor. Então entra aí. Então entra aí, cara. Você sabe o que a gente é gente boa, porra? Aí. Te roubou, vamos te dando a carona ainda, caralho. Quem que faz isso, irmão? Aí. O vendido do bem, caralho. Deixa esse cara na casa do caralho, doidão. Deixa ele lá na puta que pariu, filho. Ué, ela tá aqui, velho. Chama ela, deve estar ali embaixo. Ô, randola, desce ali. Chama minha filha ali, tá ali embaixo. Chama ali embaixo. O quentinha dele, entrega, volta pro game. Por que que você faz essas paradas, velho? Por que que tu faz isso com eles, Rida? Tadinho. Que nem a carona, tá ligado? Meu Deus, vai ser nós dois, quanto a cidade inteira, velho. Todo mundo vai sofrer, velho. Caralho. Meu Deus do céu. Ô, bucadio, deixa ele ficar na casa do caralho ainda, velho. A gente tá um pouco quase perto do início da ponte. Meio pro início. Fica aí, não. Fica aí, não. Vem pra cá. Eles estão em dois, eles estão em dois. Dois não vai levar tudo nós. Não, pode vir, traz eles, traz eles. Vem pra ponte, vem, vem, vem. Vem entrar na vida. Não tem pra ponte agora. Três vezes, vem. Sai da rua, sai da rua, sai da rua. Quanto tem mal certa, quanto tem mal certa. Aqui na ilha tem EB? Tem EB. Quê? Eles vão vir em costas, então. Eles vão vir em costas. Cercando, então. Nunca dê meia volta e senta da pula. Passaram do nosso lado. Vem, 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 rápido, vem, rápido. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bota o centro, bota o centro, bora, bora. Cara, aí, por que você não deu essas calcas que o EB tava na ilha? Por que o EB tava ali, velho? Não ia passar ali, isso ali, ó. Não, não se joga, não. Mas não tem ninguém atrás. Pode vir, pode vir. Não tem ninguém atrás, tá louco. Tá vendo, tá vendo? Vem por cima, ó. Deixa ele indo. Nossa, tá rasgando a gente. Vem por cima, pessoal. Vem pra ponte da P&M, vocês. Calma, 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 calma. É polícia, polícia ali, polícia, polícia. Polícia, polícia. Pode ajudar aqui, pai. Favela aqui do lado. Caralho, tô mancando aqui, calma. Vamos, 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 que eles vão cercar a gente. Vamos, o menor tá mancando já, Nandra. Vem pra água, vem pra água, vem pra água. Nosso carro tá todo quebrado. Vem pra água, vem pra água. Só rasa, só rasa. Pule pra água. Pule pra água, vai pra baixo da água. Isso é o máximo possível. Eu tô mancando, vai. Pode ir, pode ir, pode ir. Vai, pode ir, vai, 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 vai logo. Vai, logo. Vai, só vai. Tem moto vindo pra trás, tem moto vindo por trás. Já deu o carro, já, mano. Vocês querem bicar lá pra dentro, lá, mano? Não, 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 tá de boa, tá de boa, tá de boa. Fechou, então. Só vai, só vai. Não, pô, a gente esquina, eu tenho o Santos. Ai. Nossa, eu tô na capa da caba, doidão. Vem, 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 vem onde eu tô, vem onde eu tô, vem onde eu tô, vem onde eu tô. Só vai, quem consegue... Só vai, mano, só vai. Nada pro baixo da água e vai pro caminheiro. Puta que pariu, doidão. Ali ficou muito esquina. Esse cara não aparece, mas dei pra abordar, por causa do meu carro tava com um talão de suspeitas. Puta que pariu, tem que entrar na água logo. Tem que entrar na água, sim. Se quiser não, volta pra... Só vai, só vai, só vai. Tô na água. Tem que entrar com a água, menina. Nossa senhora, tá dando muito ruim. Tem todo mundo escondido aqui. Tem que ir pra gente lá, velho. É, o treinamento deles é ali. Só vai, só vai, só vai. Foca em fugir. Fica atrás do naviozão. Não, 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 sem carro aqui, sem carro. Pode ficar atrás desse navio escondido por um tempo. Ninguém ficou não, né? Ninguém ficou, tipo, não caiu na... Não, nada embaixo do navio com o cavalo. Melhor ficar atrás do navio, do lado do navio aí. Caralho, doidão. Que doideira. A gente não conseguiu fazer joalheria e tava voltando, velho. E a bala comeu, doidão. Não tem o que fazer, não. Por isso que eu falei que vai ficar debaixo do navio aqui, irmão. Vocês vão ficar aí em cima? Vai vir, hein, porra, do L. Tá atrás do navio, vida. Que ninguém acha mais. Eu tô aqui, eu tô aqui. Não, aqui não tem como. Por isso que eu falei que vai vir pra cá. Caralho! Simbora, velho. A bala comeu, filho. Nossa! E foi vítima. Já vão tomar a caldo do eb lá na coisa. Não tinha recebido, não. Não. Não, não. Vai passar aí a tomar naquele eb lá, cara. Se não passa ali, era pior, porra. Não tinha tomado depois. É bom, né? Alguém caiu dos nossos? Eu creio que não. Eu acho que caiu, vai, 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 vai. O hospital, hospital, não, 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 não. Aonde, porra, aonde, irmão? A gente vai lá pra Grover, irmão. Vamos lá pra Grover. Grover? É, a gente vai ter que organizar lá, tá ligado? Peraí que eu marco, peraí que eu marco. Marca Grover. Caralho, nós ficou muito encurralado, filho. Nossa, foi lindo. A gente tava voltando pra favela. Tinha eb lá na porra da nossa ilha. Aí voltou, teve trocação de tiro na ponte. Puta que pariu, velho. Aí, caralho, faz isso não que eu vou pra... Puta que pariu, velho. Calma, calma. Mas dá uma batidinha aí, velho. Calma, calma. Eu tô na morte, irmão. Porra, paguei 20 mil nessa van aqui pro cara me alugar, velho. 20 mil? 20 mil. Ah, eu te pago, eu te pago, pode ficar de boa. Não, eu falei assim, irmão, desce essa porra aí, te dou 20 mil agora. Porra, meu Deus. Caralho, irmão. Valeu, hein, filho. Tá doido, tio. Eu quero chamar o ambulante, não é bom. Não, não, não. Pode deixar que a gente vai dar um jeito nisso aí, irmão. Não coisar você não com isso aí, velho. Depois sem passar conta, a gente passar o dinheiro, tá? Valeu, valeu, irmão. Nossa, pra caralho. Tem que dar um jeito de te levar pro hospital, cara. Qualquer coisinha aqui, eu caio. Vamos lá. Eu tava passando perto ali do banco central, doutor. Teve muito tiro, doutor. Pegou uns tiros em mim, doutor. Rapaz, vou checar esse negócio aí. Vamos chegar, vou chegar. Vamos ver aqui atrás, aqui. Lombradaço. Nossa, eu tomei alguns tiros, hein, doutor. Tá checado aí. Vamos lá, tá sentindo qual dor e qual parte do corpo. Ah, doutor, tomei uns tiros no corpo, doutor. Na perna, na barriga. Tá checado aqui, doutor. Nossa, também, doutor. Vamos ver se por acaso não perfurou, se não tá alojado. Vamos dar uma verificada aqui. Se possível, alojou. A gente leva o senhor lá em cima, lá. Fazer uma cirurgia rápida, lá geral. E tomar anestesia no senhor aí, tá bom? Sim, senhor. Ai, 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 ai. Vou pegar você aqui no colinho, tudo bem? É colinho, colé, doutor. Tá me tirando, arrombado. Porra. É pra tentar ter um lado aí. Não, sim, 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 doutor. Confio na ciência. Vai lá. Deixa eu brincar no anestesia geral aqui, tá? Doutor, fala baixo com o senhor aqui. Não dá pra... Não dá pra alongar mais uns 20 centímetros, não? Ah, não. Eu que posso fazer, se possível. Eu tenho uma bomba peniana ali guardada de uma mara, se você quiser, dá pra tentar ficar... Não, não, não. Sem cortar, deixa pra lá. Não, não, vou cortar fora. Não, cortar não, cortar não. É, só vai sugar, só entendeu? Ih, que bomba é essa, doutor? Ai, velho. Claro que esse papo. Não, é uma bomba peniana, você vai encaixar ali do... Não, não, não. Deixa quieto, deixa quieto, tô de boa. Ah, tá beleza. Posso começar? Pode começar, doutor. Ó, vou te explicar a anestesia geral, o senhor vai dar uma leve adormecida, positivo? Positivo. Assim que finalizar aqui, a gente vai te aplicar uma adrenalina aqui, e o senhor vai começar levemente começar a dar uns sinais de acordar e tal, tudo bem? Sim, 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 irmão. Ah, o que eu vou ter que pôr uma grelinha? Médico? Tô com a grelinha? Ele tá bem? Tá bem, tá bem, calma. Nossa, que susto. Nossa, eu achei que... É o menor, não, menor, faz com o menor. Meu céu. Consegui pegar mais uma bala aqui. Posso atirar. Atirar? Caiu uma, te saiu. Tá tirando. É o que, doutor? É 7,6,2, não sei que consigo comer isso daí. Isso aqui é 7,6. É 7,6. Mais uma. Ah, porra. Caiu a bala de bazuca, cara. Caiu aí. Isso aqui é a última. Foram 3 balas. Fazer a sutura aqui agora. Não, ele não se foi, esquisito. Opa. Volta, grelinha. Ele não foi... Como é que ele vai voltar? É que tem que acordar, né? Sim, mas ele tá bem. Vai dar uma ênfase. Vamos sugeramento. A gente vai ter que aplicar agora uma adrenalina pro Rafael. Ele tá voltando aqui a... Pra começar a acordar. Eu não, eu não. Já apliquei a adrenalina. Vai começar a levantar bem. Vai começar a acordar. Mais uma adrenalina. Vida, volta pra nós, Vida. É o Vida, quer dizer, menor. Doutor, porque ele não tá acordando. Ah, mas que anestesia aqui é geral. Aqui, ó. Amor, volta, amor. A gente tá te esperando. É um bando idiota do caralho, velho. Caiu o batimento aí? Caiu o batimento? Nossa, é que o amor de Deus, doutor. Caiu o batimento aí, capitão? Não, não, não. Não, não. Tá, dá uma pressão dele aí. Não, não. Caiu o batimento dele, socorro. Eu vou deixar o link da vaquinha aí, tá, pessoal? Amor, volta, Vida. Volta. Calma, tá voltando. Calma. Calma, que foi deixando a volta. Aí. Calma. Amor, volta. Não conseguimos. Estamos perdendo uma graminha. Tá pulsando, tá pulsando? Não. Tá, tá, tá. Eu não vi. Pai, pai virgem. Ele não é mais virgem. Ele não é mais, ele não é mais. Ele não é mais. Ele foi ali, não é? Ele foi, sim. Voltou aqui, tá? Voltou, voltou. Uh, glória. Amei, irmão. Amei. Tá com batimento, tá com batimento. Tá com batimento. Amei, senhor. Ah, tô. Amor. É eu aqui, ó. Doutor, eu sei fazer ele ficar bom rapidinho, se quiser me ajudei. Aqui é mesmo, doutor. Sim. Você vai estar sentindo bem? Eu tô meio lesado, doutor. O que é recomendado pra recuperar rápido? Ele vai sair daqui só pra tudo. Eu te falo uma torre, que você vai estar passando aí no ferimento, que é os pontos. Pra não estar infeccionando. Vai dar três dias que o senhor vai estar retornando aqui pra nós estar fazendo uma limpeza nesses pontos aí. Não, médico, não. Você pediu isso, o tamanho perfeito. Consegui exatamente devagarzinho, você fazia bom esforço. O que é a esposa do rapaz aqui? Eu, eu. Dá uma ajuda aí pro rapaz. Eu dou. Pega, parabéns, doutor. Vida. Aí, esse doutor é foda aí, rapaziada. Sabe de palmas aí, fala. Eu tô chegando. Ele precisa repousar. Ou a gente pode comemorar. Você vai querer levar os cartuchos? Pode comemorar, vida. Você vai querer levar os cartuchos de lembrança ou não? Eu vou tacar na cabeça de quem me deu essa. O senhor não mexeu naquilo que ele tinha pedido, não, né? Não. Cara, deu um talentinho ali só pra eu ler. Não, não. Talentei o cara. Agora vai ter churrasco de linguiça toscana agora. Ai, que delícia. Eu vi lá arrancando. Tentando levantar, doutor. Os tiros foram na parte de cima só? Só? É. Então é de baixo que tá funcionando perfeitamente. se em caso, não, mas se precisar assim, tipo usar. Ah, vai, vai usar e tá bom. Tem que esperar uma semana, tá bom? Tá um caralho, uma semana, um casete. Tendo louco pra caralho. Tá tudo normal. Tô sentindo aqui, doutor. Porque é o seguinte, se você fazer o esforço, pode eu sei que os pontos... Não, eu faço esforço. Ele fica deitadinho, bem tranquilo. Ah, isso. Não tem problema. É sobre isso. Bom que eu já não treinei o geradinho de perna, agachamento tá em falta. É isso. Aí, tá vendo? Às vezes tomar tiro é bom, doutor. Apoia no ombro dele e tenta dar uma levantadinha, bem-vindo, bem-vindo. Tá, tá aqui. Tá com os curativos aí, Di, tudo bem? Calma, mãe. Tô indo, tô indo. Aí, doutor. Aí, ó. Aí. Aí. Tá ligado. Tô parecendo um idoso, caralho, cantando. Que merda, hein? Tirar uma foto. Tirar uma foto, vai morrer. Não, eu preciso mandar pro Bill. Tirar uma foto, vai morrer. Tá igual o velho, menino. Não foi, não, mas tá aleijado. Cosplay, te viu? Ah, boa. Aparece, se ela respirar perto do teu pai, eu vou matar ela lentamente. Deixa que eu vou deixar isso bem claro. Ou é o quê? Você já, nem a tua mulher já tá dando risco de doida, caralho. Foda-se, já tô avisando. Quero saber. Alguém traz um kit aqui nessa, caralho, que eu já tô puta, já. Porra, quebrou o carro, velho. Caralho, não fala comigo, não. Ué, aí, aí, a culpa é sua também, você sabe, né? Não, pai, por isso que eu falei com ela primeiro. Não, eu não entendi, foi a nada agora, velho. Ai, eu tô nervosa, passa aí, pai. Eu nem lembro dessa mulher, caralho. Cadê, passa aí? Você sabe que eu meço e meto pra fora, né? Então, mas ela é à toa, né? Mas tá de boa. Posso cobrar ela mesmo? Ficou. Dá um beijo em ela, pô. Cadê ela? Dá pra pegar as armas? Acho que ia ficar meio ruim se eu fazer isso agora. Pode irritá-la com a arma, não. Tem que ser o momento que ela não esteja com a arma. Calma, calma, vai, calma aí, vai, calma aí. Tá na vela. Caralho, acabei de fazer uma cirurgia, velho. Deu um ataque de doida aqui, quase matou, velho. Ai, eu revoltada. Calma aí. Dá um beijo aqui, sua trouxa. Não fala comigo, não. Eu já falei com você, ó. Meu voz tá voltado só pra você. Você pode trazer quem que você quiser aqui, entendeu? Quem que você quiser. Qualquer pessoa. Qualquer uma, qualquer uma. Posso fazer um teste de fidelidade contigo, tu não cai? Traz, faz cinco que você quiser, vai. Hum, daí tu vai saber o que eu tô fazendo. Faz a hora que você quiser. Tem que ser no momento que tu tiver nem se lembrando. É isso, pode fazer, pode fazer. Pega aqui, cocuda, antes que eu te debala também. E por que que você só me deu munição? É isso, é isso. Vocês estão revoltados, não tem que ganhar comigo não. Mas tá de boa, é isso. Eu tô bom de operar, cocuda. Caralho, você tá falando o que? Você bateu no carro? Eu tô batendo no pai dela, operado mesmo. Tu bateu um carro, você tá falando o que? Oh, 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 oh. Ai, que ódio. Fiquei nervosa. E eu não tenho nada... Não sei por que que somou pra mim, mas tá de boa. Posso trocar ideia, Tona Vem. Por que tu falou daquilo? Era pra tu dizer, não faço ideia que seja... Quando ela falou em Hema, tu já falava... Ah, teu Instagram. Tá olhando o Instagram dela, por que? Você... Meu Deus do céu, naquele dia ainda, você ficou falando dessa mulher, você não lembra, não? Não. Não, não lembra, né? Não. Porque tu essa tem memória curta, né? Ai, que ódio. Ah, você abre o Instagram, tem 30 fotos, só tem essa mulher tu botando foto, porra. Vou fazer o quê? Ai, que ódio. Meu Deus do céu. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Vai querer recupar ela hoje? Vou querer estourar, sim. Vamos fazer uns testes com ela hoje, então. Vamos, teste se eu acerto a massa em cima da cabeça dela. Mas quem faz os testes, você sabe que é eu, né? Ah, moleque, vai morrer. Você sabe. Você sabe que é eu, tá? Ai, que ódio. Cara, aí consertou o carro. Tá, eu acho que eu consertei. Amor, tem uma arma caminhando sozinha na calçada. Sai daí. Cadê, cadê? Aí, ó, no chão aí, ó. Tá te perseguindo. Tá bom. Vou te mandar. Ai, 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 ai. Vou lembrar disso no teste, vou lembrar disso no teste, tá? Vai ver. Quer ficar solteira, amor? Quer? Tô grávida. Tá grávida? Pode te mandar. Pode. Pô, real, mano. Tô na pista, tá ligado? Eu procurei, tipo, muita gente que eu conhecia pra mim ver se eu entrava no rolê. Só que, tipo assim, os caras tão tudo muito fraco. Quando eu vejo os caras tão morrendo pra caralho, não tem ninguém pra me colar, tá ligado? Sim, mas... Ai, que porra de papo é essa? Então, deixa eu te perguntar, teu objetivo, assim, com alguma família é qual? Cara, então, o meu objetivo é crescer, tá ligado? Não sozinha, é crescer com todo mundo. Crescer com a família, né? Exatamente. É crescer, fazer por onde, mano? Não certo, tá ligado? Vem da onde? Você? Eu tô pobre. Cara, então, mano, eu vim dos chicanos, tá ligado? Entendi. Conheceu? Sim. Mas o que você sabe fazer? Cara, então, roubar, matar, dar fogo, fazer droga, caixa. Qual a chance de tu ser uma civil aí, dando de doida? Ah, então, pior que não, nenhuma. Nenhuma? É o que um civil falaria, né, Vitor? Exatamente. Ó, vocês podem ficar tranquilos, que não tem nada comigo aqui. Entendi, entendi. Tá armado aí, não, né? Não, só o machadinho. É, tem que fazer uns testezinhos, né? Uns testezinhos antes. Tem que ir pra pegar alguém aí pra você passar, tá ligado? Se tu passar alguém na nossa frente, a gente vai ver, entendeu? Deixa eu ver se tu tá fazendo algum teste hoje. É, tem que colocar umas paradas aí na mão dela pra fazer uma cura, né? Pra ver se volta, né? Se desenrola. Exato, exato. Olha quem tá na frente, e ela não é ela. Tem que ter um lugar bonito aí embaixo, feio. Sim. Ai, meu Deus do céu. Gente, essa porra quebra aqui embaixo e todo mundo morre. É, essa é a chance, entendeu? A gente só tá meio que no lugar trocado aí, né, galera? Que eu não tava com essa visão aí. Ah, tá só sobe, né? Então, sobe, né? Quer trocar, quer trocar? Sim! Eu tinha visto, eu tava de boa aqui. Só checando. Oi, amor? Sim! Nossa senhora, não me estressa não, homem. Oi? Eu falei nada. Cheguei a me babar aqui, velho. Você consegue tirar esse tamanco aí, não? Porque eu acho que pode dar ruim, não? Cara, então, os melhores momentos é de salto, hein? É? Então vai lá, então. Vai lá, então. Vai lá, meu amor. Ela falou que os melhores momentos são de salto. Ela disse? É, os melhores momentos. Caralho, bravíssima. É isso, cara. Também, Ema. Eu vou ficar daqui, tá? Parece que ela tava doida pra fazer isso. Sacanagem, velho. Sem olhar lá, hein? Sem olhar lá, hein? O pássaro daqui eu tô vendo mesmo. Sem olhar, arrombada. Eu tô lendo. Vai dar ruim, vai dar ruim. Isso, isso. Vai dar ruim! Nossa! Calma, calma. Ai, eu te dei, te dei, te dei. Como é que foi? Ai, eu te dei. Como é que você tá aí? Quebrou o tamanco, velho. Quebrou o tamanco, velho. Quebrou o tamanco dela, velho. Porra, ela mandou eu imitar um pássaro. Só não disse que era um tizinho, uma calopsita. Eu acho que eu mintei meio errado, tá ligado? Ai, meu Deus. Porra, cara. Fiquei feliz. Foi bom, foi bom. Foi bom, foi bom. Só me ensino que não presta. Vai falar que não é bom. Amiga. E ainda depois, ainda tem aquele desafio final do salto, né? Nossa. Nossa, aquele se ela fizer de salto. Porra, se ela fizer de salto. Desafio do salto de salto. Aí. Ô, vida, vamos fazer esse agora já pra ver se ela é, tipo, brava. Caralho, você tá querendo matar ela mesmo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde tu me meteu, caralho, filha da puta, cara. Vamos lá fazer um teste lá, amor. Onde tu me meteu, caralho, filha da puta, cara. Vamos lá.